No vídeo de hoje vamos voltar novamente ao PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, um dos primeiros Battle Royales que foi criado. Estamos voltando a jogar porque nesse ano 2024 vamos receber muitas atualizações importantes e uma delas é a mudança de End. Vamos para Unreal Engine número 5, que vai trazer muito mais realismo ao game, então também vai ter mudanças de gunfights, muitas coisas bem bacanas, trazendo o PUBG de volta ao cenário dos Battle Royale. Hoje vamos trazer uma gameplay em que eu estou jogando primeira pessoa misturada com terceira pessoa na solo, onde eu vou encontrar uma pessoa muito esquisita. Você vai ter três opções para votar nesse cara. Um jogador animal, um jogador usando hack ou uma mega de uma cagada. Porque aí vocês vão ver o que aconteceu, qual a forma como ele matou, foi algo inusitado, nunca aconteceu comigo em toda a história do PUBG. Vocês vão ver depois e acompanhar toda a gameplay que ele vai desenrolar até o final da partida. Então esmaga o botão do like para eu poder entender que você quer ver mais vídeos de PUBG aqui no canal também. Calma, não parei de jogar o Eurozone, mas vai ter muito mais conteúdo relacionado ao mundo do First Person Shooter em geral. Assunto do recreio, né, mano? Vai ser o assunto do recreio. Eu já vi uma moto ali, acho que eu vou pegar aquela moto. Mano, eu tenho um olho de gato agora, eu vi esse corpo ali caído. Ó. Porra, mano, eu perdi essa aqui, eu tô de sacanagem. Caralho. Corri. Corri, manos. Tem dois caras me mirando, velho. Mano, o rabo, mano. Não sei onde é que tá vindo essas balas. Caralho. Eu acho que tá naquela janela ali, velho. Da casa branca. Rodrigo Feitosa, receba essa bela bala. 220 metros no seu crânio. Um abraço, Rodrigão. Isso é pra dar pra você não ficar camperando nas janelinhas. Agora, onde é que tá voo do Fedorento pra gente limpar também ele? Ah, esse aqui é zona explosiva. Aqui eu fico. Valeu, Rodrigão. Tamo junto, meu amigo. Onde é que tá voo do cara? Mano, eu gosto de dar um cirrus com essa mozinha na gun. É gostoso o feeling dela. Pra você explicar, tá ligado? Eu acho que esse é o único mapa que tem zona vermelha, né, mano? É, Erangel. Passou, passou, passou. Eram dois caras me atirando, mano. Eu não sei de onde que era o tiro do outro cara. O cara? Caralho, é um cara, mano. Eu fiquei tentando entender se era ele. Filha da mãe. Filha da mãe. Caralho, foi na cabeça, véi. Eu não queria acertar na cabeça, mas... Maquinola. Um abraço, Maquinola. O que é que tu tá fazendo dentro do mato, meu véi? Matou o maluco ali, ó. Aquele bicho tá morto. Achei você, seu fedorento. Vamos embora daqui. Maquinola, Maquinola, receba. Eu queria dar nele. Não queria acertar a cabeça. Até porque eu não tinha mira pra acertar na cabeça dele, né? Consegui mirar com o centro na cabeça. Mas a bala foi na cabeça. Vai ser boa. Tinha aqui o Rodrigão. E engolir uma bala com os dentes aqui. Aqui, ó. Rodrigão, Rodrigão. O que é que você tem pra mim? Mochila 3. Mas eu vou com essa mochila aqui, que protege do gás. Passa a granada. Essas duas smokes. Caralho, que porra é essa? Achei passou por cima com a moto. Achei bateu na moto. Explodeu a moto, foi? Eu tenho que lutear os corpos desses caras, mano. Isso que é uma missão. Eu tenho que lutear 10 corpos e chegar no top 10. Vamos lá naqueles caras que eu matei também. Vamos ver se eu encontro o corpo deles. Vamos ver se eu encontro o corpo deles. Espera aqui. Opa! Valeu a pena eu vim pegar essa 6x aqui. Show de... Bora. Ai, caralho! Tem como sair daqui, velho? Ai, morri. Ai, só tem que sair daqui com a moto, né? Outro carro não sai daqui, não. Vamos subir a montanha logo. Tem cara de AWM, mano. Acabou de matar um cara aqui de AWM, o maluco. Valeu o drop. Olha esse cara daqui de baixo. Vocês viram que o drop tá ali, né? O cara da WM deve tá por aqui, ó Tem que ficar esperto pra não tomar na minha cabeça O cara subiu com o carro e desligou o motor Ele vai sair bem aqui nessa beirada aqui de cima Vou correr essa bala Eu tenho que abaixar a mira Tô querendo compensar, mas eu tô no alto Não preciso Esse cara tá de colete 3, mano Caralho, esse cara tampou muita bala, velho Ai, tomei na HS Tomei HS, mano Tomei de AWP Tomei um tiro, não foi nem HS de AWP É o quê? Foi no avião, mano Mano, o cara viajando de avião, mano Me deu um tiro, velho Vai se fuder, mano O que é isso, mano? Que mentira do caralho foi essa, mano? Mano, é impossível, mano O cara ter acertado esse tiro viajando assim, velho Vai se fuder, mano Que mentira da porra Mano, que merda é essa, velho Ai, me bote Não, mano Pera aí, não, mano Que isso, mano? Que mentira da porra, mano O cara acertar um tiro novamente nessa porra desse negócio? Morreu Caralho, quase que o paraquedas não abre desse maluco, mano 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 Esse bicho joga, velho, mano Tem cara Tem cara que joga bem esse cara, mano Deve ser veterano de PUBG, mano Vai amassar a cabeça desse agora Ele tá de capa 3, ele mata se acertar na cabeça Se entrar no carro, tá morto, morreu Agora morre Se ele for esperto, ele não freia Ele não freia, morreu Ah, mano Que dó de ver um cara de capa 3, mano Mano O cara tava de capa 3, mano Engoliu uma bala de AWM, mano O cara não aguenta um tiro de AW, velho Mesmo de capa 3, velho Caralho, esse cara joga bem mesmo assim, velho Ou é hacker, mano God Player, será? O nome dele é Leap777 Nique do cara Caralho, ele tem me acertado esse tiro Ele, esse cara ter me acertado esse tiro Nesse ultra leve Foi um negócio surreal, mano Verdade Eu nunca tinha morrido desse jeito aqui no PUBG, mano Tudo bem, quando eu jogava Eu não tinha esse ultra leve, né? Eu não sei, porra Mano, você em movimento Sei lá Ele tava 100 por hora, mano Ele em 100 por hora Me acertar numa bala daquela Sei lá, 200 metros Porra, bicho Isso deve jogar bem pra caralho, né, mano? Ou foi uma cagada ou é hacker Só tem 3 opções Ou foi uma cagada Mas nunca ele faz Ou ele é hacker Ou ele é muito bom, mano Só tem 3 opções, velho Não tem uma quarta opção Vai matar esse cara agora aqui Você viu as medalhas dele? Tô vendo, mano As medalhas dele é É... Vencer mais de 300... É... Fazer mais de 300 partidas Acima de 8 kills Que é essa dos dois revolvers da esquerda O da direita é matar mais de 7 300 partidas diferentes Ou seja O cara é um sniper elite Ele conseguiu solo Matar mais de 8 players por partida 300 vezes E aquele símbolo da mira É matar caras HS A mais de 50 metros 300 vezes diferente Tá vendo o símbolo dele aqui na esquerda Lá em cima? Tem o símbolo da mira E tem o símbolo de 2 revolvers O símbolo de 2 revolvers é isso O símbolo de 2 revolvers é matar mais de 8 Em 300 partidas diferentes E o da mira é matar Mais... Matar mais de 8 players De longa distância No peito Vai matar Mas vai se fuder, mano Peraí, mano Porra, ele tem... Ele... É, ele é veterano, mano Não foi banido até agora, mano Não, esse cara vindo... Eu escutei, mano Esse cara vindo perto aqui Basta ele olhar na janela Ele vê que tem alguém vindo ali, mano No aberto Você não escutou, não? Eu escutei, mano Esse cara vindo aqui Som alto pra cacete Vem, mano Esse cara é veterano, velho O bicho é veterano Até hoje não foi banido Não deve ser hacker, né? Deve ser um cara que... Deve ser um cara que... Experiente Não, esse cara ele escutou, mano Esse último cara agora ele escutou Mano, ter hacker aqui no PUBG é muito difícil, tá ligado? Ter tem Mas é muito difícil Eles banam aí no mesmo dia, mano Tá ligado? E não é... Aí tu vai acertar Isso aí eu... Eu pensei que era um cara também E tipo, PUBG não O jogo que tá na moda O jogo que tá na moda é Warzone Os hackers estão sendo feitos pra Warzone Que tem muito mais player base, tá ligado? PUBG não tá na moda, entre aspas Pra tá... Como é que o cara vai ganhar hack Fazendo hack Tipo, jogando de hack no PUBG aqui Tá ligado? Sim, no PUBG qualquer coisa dá ban na hora E o ban é instantâneo, mano E pra você ter uma ideia Pra você ter uma ideia Você tem... Você tem pessoas aqui no Brasil Que trabalham pra PUBG Brasil Se você passa o ID do cara Da partida Ele vai puxar o vode do cara Jogando aqui no Brasil E ele mesmo tem o poder de banir o cara Ou seja No Warzone Você precisa É... Enviar pra um brasileiro Que esse brasileiro vai enviar Isso aí é bota Ele vai enviar pra... Os Estados Unidos Pra os Estados Unidos analisar o ban Aqui não No PUBG Você tem acesso diretamente A uma pessoa que tem o poder De banir o cara Um cara aqui no Brasil Consegue banir o cara Se você mandar o nick do cara Ele puxa o vode Porque todas as partidas do PUBG São gravadas No servidor Ficam gravadas Ele puxa o vode do cara Ele vai analisar O cara mesmo aqui no Brasil Analisa a play do cara E vê se o cara tá de hack Se o cara tá de hack Ele já bana na hora Tem um cara aqui no Brasil Que só faz isso no PUBG Tá ligado? Toda partida tem um administrador de olho Então por isso que é muito difícil Ter hack aqui Por muito tempo Tem, mas ele é banido De um dia pro outro Tá ligado? Por isso que eu acho Que esse cara não é cheater, mano Venceu O cara morreu pro gás, mano O cara venceu sem fazer nada Vou adicionar esse cara como amigo Esse cara é muito bom, cara Como é que eu adiciono ele? Denunciar? Não Contra suspeita? Não Leap 777 Eu queria falar com esse cara, velho Ó, vou mostrar pra vocês O que é que ele tem aqui Na carreira dele Tem como eu ver os jogadores recentes, mano? Tem Igual o do Warzone, mano Isso aqui Colegas de equipe Não, colegas de equipe Não tem como dar partida não Passado? Isso aqui eu acho que são meus amigos Colegas de equipe que você jogou recentemente Ah, isso aqui é só os caras Que eu joguei de dupla aleatório Não é os caras Não são os caras que Eu joguei na partida agora No servidor, não Vamos procurar o nick dele aqui Leap É assim, né? Tá aqui ele, ó Vamos ver o perfil dele aqui Vamos lá Ele já venceu 12 vezes nessa temporada 28 Cadê dele? Tá 3.8 nessa season 10 top 36 Jogou 100 vezes Caralho, ele tem um aproveitamento de 10% praticamente De 100 partidas ele venceu 12 Ele tem 10% de aproveitamento de vitória Ele já tem Olha Ele tem a medalha Tinker Dinner, mano Que é vencer 300 partidas Mais kills É com a WM Temporada passada Temporada passada também, ó 3.3 3.7 3.1 2.9 Olha, ele viu melhorando, ó 2.6 2.9 1.9 O bicho joga PUBG temporada 1 Não jogou temporada 1 Aqui só foi morrer temporada 2 3 também Deixa eu ver quando é que ele começou a jogar Qual foi a temporada Foi na temporada 7 Season 7 Não Season 100 ele tem nada 8 Nada 9 10 Ele começou em que season? Ele começou na temporada número 15, mano Ou seja Ele tá Mais Ele tá 18 temporadas jogando, mano 18 1 2 A Entering